Em uma área de 84 hectares e mais de 500 expositores, iniciou a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A organização do evento espera superar os números da edição passada, que chegou a 2,1 bilhões em negócios. Também são esperados mais de 240 mil visitantes ao longo da programação do evento. Eu estou agora com o Ney Mânica, presidente da Cotrijal, e nós vamos falar um pouquinho sobre a feira. Existe um certo otimismo que o agronegócio tem sustentado o Rio Grande do Sul como país. Como é que o senhor enxerga a feira que iniciou nesta segunda-feira? Com muito otimismo, muita motivação, porque já começamos com o Troféu Brasil no domingo à noite, com uma representação expressiva de autoridades nacionais, internacionais, estaduais. O dia de segunda-feira foi um dia importante e hoje, realmente, o público está vindo em massa. Temos aí mais três dias e pouco, quatro dias de feira. Temos a certeza que ela vai ser um sucesso novamente. Temos mais de 500 expositores do segmento defensivo e maquinário. É possível superar o número do ano passado, que chegou a 2,1 bilhões? É, os negócios são consequências do momento. A economia melhorou, a perspectiva de safra na nossa região é muito boa, tem estoques no ano passado, tem financiamentos abundantes. Nós acreditamos que os expositores terão grande importância de fazer grandes negócios e, com certeza, talvez superar bastante a começão do ano passado. Os bancos estão facilitando bastante. Vários bancos estão dando linha de créditos bastante acessíveis para o produtor rural neste ano. É, inclusive, além de facilidade no crédito, eles tiraram a taxa flat, que é um custo que tem na operação. Isso vem reduzir o custo para o produtor. Isso ajuda muito nas oportunidades que o produtor precisa. Eu conversei com Ney Cesar Mânica, que é presidente da Cotrijal. Aline Merladetti, para o portal AgroLink.